Está no ar mais um Tenho Direito, Doutor? Atenção, hein? Grávidas terão que voltar ao trabalho presencial. Quem traz os detalhes, né? Esclarece as dúvidas é o professor Fabrício Vieira. Professor! Olá, Rodrigo e amigos! Tudo bem? O recadinho de hoje é pra você que está grávida. Saiu uma nova lei que determina o retorno das empregadas gestantes ao trabalho. Então agora, somente a empregada grávida que ainda não tenha sido totalmente imunizada conforme o cronograma do Ministério da Saúde, é que deverá ser afastada. As demais devem retornar às atividades presenciais não havendo mais o direito ao afastamento nesse momento de pandemia conforme determinava a lei anteriormente. Pra você saber mais sobre o assunto, é importantíssimo que você tenha o apoio de um advogado especialista. E pra isso você deve se consultar, sim, com um advogado especialista. Gostou dessa dica? Eu sou o professor Fabrício Vieira. E um grande abraço! Obrigado, professor, pelas informações que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Rádio Claretiano FM